Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. É interessante que isso que está aqui resumido em 2 Cronicas 33.11 Foi uma profecia que ele ouviu de um desses profetas que ele perseguiu. E essa profecia está registrada em 2 Reis 21, 10 a 15, onde diz assim E o Senhor disse por meio dos seus servos os profetas Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam E também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá Que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo E estenderei sobre Jerusalém o fio de Medir utilizado contra Samaria Que tinha sido destruída E o fio de Prumo usado contra a família de Acabe Que também tinha sido destronado Limparei Jerusalém como se limpa um prato Levando-o, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo Abandonarei o remanescente da minha herança E o entregarei nas mãos dos seus inimigos E serão despojados, saqueados por todos os seus adversários Pois fizeram o que eu reprovo E me provocaram a ira Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje A segunda cena é a repreensão de Deus sobre Manassés e sobre Judá O que a Bíblia nos ensina é que nossas decisões têm consequências Não existe decisão que não tenha consequência Não tem jeito Uma das grandes tentações do diabo é imaginar Que a gente tem o controle das consequências do nosso pecado Mas nós não temos o controle das consequências do nosso pecado O pecado gera consequências E essas consequências vão vir sobre a nossa vida De uma maneira ou de outra Mais cedo ou mais tarde Talvez uma das grandes crises Que a gente está vivendo no nosso país hoje É uma crise de percepção De que as consequências vêm sobre os pecados A gente já sabia de corrupção nesse país E a gente sabia que esse país que é tremendamente rico Ele vira pobre de terceiro mundo Ainda que seja uma das mais fortes economias do mundo Por causa da corrupção Eu me lembro de uma palavra de um professor universitário russo Que veio trabalhar aqui da palestra De uma universidade no Brasil E aí ele comentava com o seu colega Professor universitário Ele dizia assim O Brasil é o país mais rico que eu conheço E ele disse Por quê? Porque se roubam tanto assim Ele consegue ser desse jeito É porque tem muita coisa aqui Agora Deus está mostrando Não apenas as consequências Do roubo, da corrupção Sobre as pessoas de modo geral Mas também sobre aqueles que as praticam E essas crises que vivemos É porque os poderosos Que nunca achavam que podiam ir para a cadeia Estão ficando na cadeia E aí a gente fica pensando Bom, o que vai acontecer? Mas sabe o que é pior? É que ainda tem gente Que acredita que pode controlar as circunstâncias Pode ser poderoso Ou pode ser pequenininho E não era diferente com esse rei Ele achava que essas coisas nem eram pecado Quanto mais consequências E aí Deus faz a vida dele virar Da noite para o dia É interessante que nos registros arqueológicos Manassés aparece como um dos mais fortes Aliados Aliados naquela região do mundo Do rei da Assíria Ele tinha 21 aliados naquela região do mundo E ele está lá citado Manassés de Judá Um dos seus aliados Olha, eu tenho costas quentes Eu tenho aqui o rei da Assíria O homem mais poderoso do mundo Ele é meu amigo Eu já frequento a corte dele Mas sabe, toda vez que a gente está lutando contra Deus Não tem ninguém mais poderoso do que Deus E não tem como você ganhar essa batalha E aí olha só a ironia A ironia foi que tudo quanto O profeta havia dito para ele Que aconteceria Aconteceu E Deus ainda usou o seu maior aliado para fazer isso Sabe quem é que prendeu Manassés? O rei da Assíria E o pior é que esse homem temia os profetas do diabo Os feiticeiros, os adivinhos, os médiuns E não era capaz de crer nos profetas do Senhor Então Deus tinha que mostrar a ele E um dia chegaram os oficiais do imperador O prenderam E você imagina a cena Esse homem então é arrancado do trono O todo poderoso, rei de Judá Ele é arrancado do trono Sabe o que fazem com ele? Colocam uma argola no nariz Você já viu um touro com uma argola no nariz? Colocam uma argola no nariz Para prender uma corda ou uma corrente E puxá-lo pela argola Então vem aqui e puxa o nariz dele para frente Para ele seguindo a marcha Da caravana que vai levá-lo preso E se não bastasse isso Colocaram correntes nas suas mãos Correntes nos seus pés E sabe o que fizeram? Fizeram esse rei sair do seu trono E desfilar no meio da cidade E toda a população olhando É o rei É o rei Onde estavam As feitiçarias que ele tinha feito? Onde estavam os poderes que ele buscou? Chegou lá no palácio Numa das Dos locais Onde o reino da Síria dominava Que era a Babilônia E ele foi jogado numa masmorra No subsolo do palácio Chão de terra batida Cheio de excremento e urina Porque não tinha banheiro Ratos e homens No meio de tudo aquilo E lá estava o rei E aí eu me imagino que ele pensou Onde é que está o meu poder? Onde está o meu dinheiro? Onde está o meu prestígio? Onde estão os meus amigos? Onde estavam as bênçãos de Baal Azerá, Moloque Aquele a quem ele oferecera Os seus filhos Há uma coisa que a gente vai ter que aprender Que a Bíblia ensina E a vida também ensina Quando Deus fecha uma porta, querido Ninguém abre Agora quando Deus abre uma porta Ninguém fecha E só ele pode fechar ou abrir as portas E é uma grande ilusão a gente imaginar Que a gente pode descobrir meios de controle Muita gente que pratica a Umbanda Feitiçaria, magia negra O que eles querem na verdade É controlar o céu e os poderes Então fazem uma oferenda Um despacho O que é essa oferenda, esse despacho Eu estou pagando com dinheiro, animais Às vezes até em magia negra Pessoas que são mortas Ou então pedaços de defunto Que são roubados de dentro do cemitério E eu não estou falando coisa Que eu estou inventando, não Vai pesquisar Para quê? Para ter poder Para poder alcançar Os seus propósitos E controlar Aquilo que eles chamam De forças espirituais Mas na verdade Estão lidando com demônios E quando Deus diz Chega Não tem o que Possa Fazer manter-se Qualquer coisa E é interessante Que é nesse lugar Nessa masmorra Que Deus vai permitir Que Manassés Viva a terceira cena E a terceira cena Está registrada No versículo 12 Do nosso texto E olha só que coisa incrível Diz assim Em sua angústia Ele buscou O favor do Senhor O seu Deus E humilhou-se Muito Diante do Deus Dos seus antepassados É interessante Que quando a gente Se afasta de Deus Só há Um caminho De volta E o caminho De volta Chama-se Arrependimento É quando a gente Olha para a vida Da gente E concorda Com Deus Que aquilo Que a gente Está vivendo Está completamente Fora do plano Do propósito E do alvo De Deus Para a nossa vida E a gente Deseja Mudar De vida E a gente Se compromete Com essa mudança De vida Nós não sabemos O que aconteceu Naquela masmorra Eu não sei Se alguém Voltou a pregar A palavra de Deus Para ele Se algum Profeta Foi visitá-lo Mas muito Provavelmente Eu imagino Que esse homem Simplesmente Se lembrou De tudo Que os profetas Já haviam Lhe falado Porque as vezes A oportunidade Que Deus nos dá Não é mais Uma pessoa Nos falar As mesmas Coisas É que aquelas Mesmas Coisas Que nós Sempre rejeitamos Passem a ter Valor Na nossa vida Tem muita Gente Que está longe Do Senhor Por uma decisão E sabe E conhecem Tudo Que a palavra De Deus Fala Sobre aquilo Que eles Estão Vivendo Tudo Absolutamente Tudo E na verdade Eles não precisam De mais Uma mensagem Ou de mais Um milagre Eles precisam De uma decisão Eu acho tremendo Por exemplo Quando Jesus Tinha acabado De fazer Um milagre Jesus acabou De fazer Um milagre E vieram Escribas E fariseus Para Jesus Dizem assim Olha Nós estamos Dispostos A crer No Senhor Se o Senhor Fizer Outro milagre Ele tinha Acabado De fazer Um milagre Extraordinário E aí Jesus Olhou para ele E disse assim Para vocês Não existe Outro milagre Que eu vou fazer A não ser O milagre De Jonas Que seria Morrer E ressuscitar Sabe por quê? Porque quem não Quer ouvir A palavra de Deus Nem quando Deus Faz um milagre Enxerga milagre E aí Jesus Morre e ressuscita E sabe o que Esses homens fazem? Chamam Os soldados E dão Um suborno A eles E dizem assim Digam para todo mundo Que os Discípulos De Jesus Roubaram O corpo Porque eles Não podiam Admitir O milagre Da ressurreição Às vezes Deus não precisa Fazer um novo Milagre Na nossa vida E nem ele Precisa Falar de novo O que ele já Falou E em alguns Em alguns momentos Na sua Na sua própria vida Muito provavelmente Ele lembrou Do que o seu pai Falou Do que a sua mãe Ensinou Do que os profetas Inclusive o profeta Isaías Que ele matou E ele começa E ele começa a pensar Em tudo isso E a bíblia diz Que ele Orou A bíblia Não registra Esta oração Mas uma antiga Tradição judaica Aguardou Essa oração Numa tradução Do velho testamento Nos apêndices Da tradução Do velho testamento Chamada Septuaginta E ela está escrita Na língua grega E eu Busquei Essa oração Aqui Aquilo que está Na septuaginta Nesses apêndices E tentei Colocar Numa forma Que a gente pudesse Entender em português Talvez não seja A melhor tradução Da face da terra Mas que você Pudesse pelo menos Compreender O que ele orou Segundo a tradição Judaica Então está escrito Lá nessa tradição Judaica Chamada Ode 12 Diz assim Oração de Manassés Ó Senhor Todo-Poderoso Que estás nos céus Tu és Deus Dos nossos pais De Abraão Isaac Jacó E da sua Justa semente Tu que fizeste O céu E a terra Com toda a ordem Dos mesmos Quem amarrou O mar Pelo comando Da tua palavra Quem fechou As profundezas E selou-as Com o teu Terrível E glorioso Nome A quem Todas as coisas Temem Sim Elas Tremem Diante do teu Poder Porque a majestade Da tua glória Não pode ser Suportada E a tua ira Ameaçadora Contra os pecadores É insuportável Infinita Infinita E insondável É tua misericordiosa Promessa Pois tu és o Senhor Altíssimo De grande compaixão Longânimo E abundante Em misericórdia E arrepende-te Dos males Dos homens Tu Senhor Segundo a tua Grande bondade Prometeste perdão Mediante arrependimento Aos que pecaram Contra ti E na multidão Das tuas misericórdias Misericórdias Tem designado Salvação Aos pecadores Arrependidos Tu pois Ó Senhor Que és Deus Dos justos Não pedisses Arrependimento Aos justos A Abraão Isaac Jacó Que não pecaram Contra ti Mas tu Determinastes Arrependimento Para mim Que sou um pecador Porque os pecados Que pequei São mais numerosos Do que as areias Do mar Porque as minhas Transgressões Se multiplicaram Ó Senhor Minhas transgressões Foram multiplicadas E eu não sou digno De completar A altura Do céu Em razão Da multidão De minhas iniquidades E agora Ó Senhor Sou justamente Punido Merecidamente Afligido Por isso Eu estou em cativeiro Abatido Com muitas Correntes De ferro Tanto que não Posso levantar Minha cabeça Por causa Dos meus pecados Nem tenho Qualquer descanso Porque eu Provoquei A tua ira E fiz O que era Mal aos teus olhos Não fiz A tua vontade Nem cumpri Os teus Mandamentos Eu criei Abominações E multipliquei Coisas detestáveis Agora me inclino Ajoelhando O meu coração Rogando A tua Bondade Graciosa Pequei Ó Senhor Pequei E eu Reconheço Minhas iniquidades Mas eu Humildemente Te rogo Perdoa-me Ó Senhor Perdoa-me Não me destruas Com minhas iniquidades Nem permaneça Tua ira Contra mim Fazendo o mal Manter-se Sobre mim Nem permita Que tua sentença Permaneça contra mim Quando estou Nas partes Mais baixas Da terra Pois tu Ó Senhor É o Deus És o Deus Dos que se arrependem E em mim Mostras Toda a tua bondade Pois tu Me salvarás Indigno Que eu sou De acordo Com a tua Grande misericórdia E eu te louvarei Para sempre Todos os dias Da minha vida Porque todo o exército Do céu Canta o teu louvor E tua É a glória Para todo Sempre Amém Eu não sei Se essa foi Exatamente a oração De Manassés Mas quando eu li Esse texto Eu fiquei pensando Bem que podia ser Porque tem algumas Coisas que ele fala Aqui que tem Tudo a ver Com a história dele Tudo a ver Com a história dele E eu imagino Que um dia Nessa masmorra Ele faz Uma oração Assim E creio Que depois Que Deus vai fazer Uma grande obra Na vida dele Ele escreva Essa oração Porque a Bíblia Diz que houve Um registro Dessa oração Num dos livros Antigos de Israel E está escrito A oração De Manassés Foi registrada No livro tal Esse livro Não existe mais Por isso que é possível Que essa oração Seja verdadeira Mas o que eu queria Olhar aqui É pensar que Há uma frase Aqui Que tem tudo a ver Com essa cena Onde ele diz assim Pois tu Ó Senhor És o Deus Dos que se arrependem Sabe qual é A coisa mais Preciosa Que eu aprendo Olhando para o Senhor É que Todos nós Que estamos aqui Todos nós Que estamos aqui Somos pessoas Que estão sendo Reconstruídas Pelo Deus Todo poderoso E todos nós Se queremos De fato Adorar a Deus Um dia Precisamos Fazer uma oração Como essa E não importa Se você foi Esse pecador Como Manassés Que chegou Tão baixo Na sua Caminhada E de afastamento De Deus Ou se você Está na periferia Só Das coisas Que parecem Até inocentes Só tem um jeito De Deus Abençoar A nossa vida É se a gente Entender Que somos Pecadores E que necessitamos Da misericórdia De Deus E que Deus É poderoso Para fazer Transformações Na nossa vida Eu imagino Eu imagino Que esse homem Tentou Não chegar Naquela Masmorra De todas As maneiras Possíveis A Bíblia Não fala Quando Os filhos De Manassés Foram queimados Vivos Na estátua De Moloque Mas será Será que não foi Antes Exatamente Dessa desgraça Toda Como um ato Extremo De quem está Buscando Uma salvação Não existe Salvação Não existe Misericórdia Não existe Restauração Não existe Reconstrução Da vida Sem que Deus Derrame a sua Graça e misericórdia Sobre nós E aí a gente Precisa Ter o coragem De olhar Para a nossa vida E olhar Para cima E fazer Como o Manassés Senhor Pequei Contra Ti Na Tua Grande Misericórdia Me restaura Porque Tu és Ó Senhor O Deus Dos que se Arrependem Se você Quer mover O coração De Deus Aprenda O caminho Do arrependimento Não há Porta Fechada Quando o pai Vê no seu filho Um coração Arrependido E aí a gente Vai para a quarta Cena A quarta Cena É incrível É algo É algo Que não Acontece Que não tem Registro Na história É algo Inimaginável E ela aparece No versículo 13 Olha só Que a Bíblia Diz Quando ele orou O Senhor Ouviu E atendeu O seu pedido E trouxe De volta A Jerusalém E a seu reino E assim Manassés Reconheceu Que o Senhor É Deus A quarta cena É a mais improvável De todas Ele é Restaurado A condição De rei De Judá Morando no palácio Outra vez Em Jerusalém E tendo Permissão Para fazer Algo De quem Que alguém Que desconfia De outro Não teria permissão Reconstruir E fortificar A cidade Olha só Versículo 14 Depois disso Ele reconstruiu E aumentou A altura Do muro externo Da cidade De Davi A oeste Da fonte De Gion No vale Até a entrada Da porta Do peixe Em torno Da colina De Ofel E também Pôs comandantes Militares Em todas As cidades Fortificadas De Judá Uau Deus ouviu A oração De Manassés E perdoou E não somente Isso Revelou Quem é O Senhor De todo O universo Até Do imperador Mais poderoso Do mundo Do seu tempo E ele Diz assim Manassés Eu ouvi a sua oração Perdoei o seu pecado E vou te revelar Quem é Deus E um dia A gente não sabe como Não está registrado Na história Nem na Bíblia Ele é tirado Daquela masmorra Ele é reconduzido A cidade de Jerusalém É recolocado No trono É lhe dar É lhe dar Autoridade E permissão Para fortificar A sua cidade E o seu reino Não é normal Isso Você consegue entender Que não é normal? É um milagre É um milagre E eu queria dizer Para você Que a obra De Deus Na nossa vida Sempre será Um milagre Toda vez Que a gente Tem coragem De se arrepender E deixar Deus Trabalhar O que ele precisa Trabalhar Na nossa vida Deus Intervém Poderosamente Promovendo Restauração Na nossa vida Não importa Quão quebrada Esteja a nossa vida Não importa Quão machucado A gente Tenha Sido Não importa Quantas machucaduras A gente tenha Deixado Pelo caminho O que importa É que há um Deus Todo poderoso Cheio De misericórdia Que por causa Do seu amor Às vezes Nos repreende Como repreendeu Manassés Como um pai Repreende Um filho Mas que não quer Ver a destruição Do seu filho Mas quando ele Enxerga no coração Das pessoas De nós Esse movimento Na direção De deixar Deus Ser Deus Na nossa vida Ele começa A fazer uma obra De restauração Essa foi a razão Por que Jesus Veio a esse mundo Ele veio E morreu Na cruz Do calvário Para que Todo o pecado Presta atenção nisso Todo o pecado Possa ser Perdoado Para que Toda algema Que satanás Tenha colocado Na nossa vida Seja quebrada Para que Todas as coisas Que parecem Que não tem jeito Nem solução Nem podem ser Restauradas Deus possa Deixar sua Marca Gloriosa E nós Passemos a ser Parte Do testemunho Vivo Da glória De Deus E Manassés Voltou Para o trono E é interessante Que aí a gente Vai para a quinta cena E a quinta cena Vai estar nos Versículos 15 e 16 E a Bíblia diz assim Manassés tirou do templo Do Senhor Os deuses estrangeiros E a imagem Que havia colocado lá Bem como todos Os altares Idólatras Que havia construído Na colina Do templo E em Jerusalém E jogou-os Fora da cidade E depois Restaurou O altar do Senhor E sobre ele Ofereceu Sacrifícios De comunhão E ofertas De gratidão Ordenando Ajudar Que servisse O Senhor O Deus De Israel E aí então Nesta cena A gente vai aprender A lição Da reparação Assim como Esse homem Tinha conduzido A muitos Para longe Do Senhor Era tempo De ele trabalhar Para que o nome Do Senhor A glória Do Senhor E o culto Do Senhor Fossem também Restaurados E essa é uma Das grandes lições De Deus Para a minha vida E para a sua vida Se você É um Restaurado De Deus Deus te convoca A ser um Restaurador Nesta terra E a gente Começa Primeiro Com a limpeza Ele vai E diz Aqui não pode Ficar nada Mais que Envergonha O nome Do meu Deus Porque eu Não quero Ter Pactos E eu Não quero Nem ter Lembranças E nem Nem quero Ter Recaídas E então Eu vou Limpar Isso Aqui E é interessante Porque ele Faz isso Não na periferia No centro Porque não dá Para a gente Servir a Deus Se a gente Não tem Coragem De declarar Que ele é O Senhor Da nossa Vida Para qualquer Pessoa Se você Tem vergonha De dizer Que Jesus Cristo É o Senhor Da tua Vida Para alguém Então alguma Coisa Não vai Bem Na sua Vida Porque a gente Tem que ter A alegria De dizer Ele É o meu Senhor Porque eu Sei o que ele Fez na minha Vida Isso é louvar O nome dele E então Ele começa E eu acho Que naquela hora Muita gente Disse Esse homem Ficou maluco Ele voltou De lá Doido E cada vez Que alguém Dizia alguma Coisa Para ele Dizer Não Eu sei Que eu Estava lá Na masmorra Naquele Lugar Fétido E eu Orei Ao Senhor E eu Achei Que talvez A oração Não ia Passar Do teto Da masmorra Quanto mais Do palácio Mas ele Ouviu A minha Oração E o improvável E o impossível Aconteceu Ele me salvou E não apenas Me salvou Da masmorra Mas me colocou Aqui de novo Porque ele Me deu Uma nova Missão A missão De fazer Esse povo Voltar Para o Senhor E ele Então retoma A missão Que era A original Missão Esse era O propósito De Deus Desde o começo Nessa noite Eu queria orar Com pessoas Aqui Porque a história De Manassés É como que Se fosse a história Do filho pródigo Do Velho Testamento É muito parecida E eu queria orar Com você Nessa noite E pensar um pouquinho Nesses processos Que acontecem Na vida Na vida da gente Hoje pela manhã Eu falei Que o afastamento De Deus Começou Com uma ilusão De ser Alguém Moderno Para o seu tempo Inclusivo Até ecumênico Que esse era o pensamento Cosmopolita Dos assírios Eles pegavam O povo Conquistavam O povo Quando eles Dominavam Totalmente Que eles não eram Vassalos Apenas Dominavam Totalmente Ou aliados Eles então Pegavam A liderança Desse povo As pessoas Mais inteligentes Desse povo Grande parte Dos líderes Dessa nação E levavam Para uma outra nação E pegavam Os líderes De uma outra nação E traziam Para cá Para que eles Se misturassem E nessa mistura Não houvesse mais Identidade cultural Que pudesse ter Uma língua Parecida Para todo mundo Uma economia Igual Para todo mundo Uma religião Que fosse a mistura De todas as religiões E então Maracés Pensou Ah Que inteligente Esse negócio Vou fazer Isso aqui E aí Ele começou A se afastar Do sangue Cada vez mais Às vezes A gente se afasta Do senhor Por coisas Que parecem ser Uma grande Ideia Mas na verdade São Argumentos Do diabo Na nossa mente E depois Ele estava servindo Os demônios E não sabia Que estava servindo Os demônios E muito provavelmente Ele tinha Escrave Sido escravizado Por aquilo Que a bíblia chama De fortalezas Espirituais Que aprisionam A nossa vida Essa é a verdadeira Batalha espiritual Que a gente vive Que trabalha Aqui na mente Da gente E no coração Da gente E o grande Propósito De toda Batalha espiritual É destronar Jesus Do nosso coração Começa na periferia Mas ele quer o centro E quando chegar No centro Ele vai Fazer de tudo Para que Todo o poder De Satanás Esteja Sob o domínio Da tua vida Porque a gente Abre janelas E portas espirituais Para isso Hoje Hoje é dia Hoje é dia De restauração Hoje é dia De confissão Hoje é dia De milagre Porque eu creio Que o Deus Que ouviu o clamor De Manassés É o mesmo Deus Ontem Hoje Vai ser Para sempre Eu creio Que o Deus Que Ama Restaurar Tem uma obra Para fazer Na minha vida E na tua vida Eu creio Que esse Deus Que pode Fazer o improvável E o impossível É aquele Que está ouvindo O nosso clamor Hoje Vai fazer o improvável E o impossível Entre nós Por isso Nesta noite Eu vou fazer Um convite A você Não é o mais fácil Dos convites É o convite Para quem está Na masmorra Quem sabe Você não chegou Lá na masmorra Ainda Louvado seja Deus Mas só você Não percebeu Que está aprisionado E hoje Eu quero dizer Para você O Senhor Tem uma obra Tremenda De libertação Para fazer Na tua vida Hoje Hoje o Senhor O Senhor vai destruir Fortalezas espirituais Que atacam A vida De pessoas Aqui Hoje o Senhor Vai destruir Argumentos Que dominam A mente Hoje o Senhor Vai destruir O orgulho humano Que está lá Em 2 Coríntios 10, 4 Que são as grandes Batalhas espirituais Que a gente vive Porque tudo Começa com Busca Do Deus Vivo Confissão E desejo De fazer a vontade De Deus Do jeito De Deus Quando Manassés Voltou Não tinha outra Escolha Para ele A não ser Limpar Toda aquela Cidade Porque ele Nunca mais Queria voltar Para aquela Masmorra Seja física Ou seja espiritual Agora Os seus olhos Abriram E ele podia entender Se hoje você É uma dessas pessoas A quem o Espírito Santo Está falando Se você está aqui Eu vou te convidar Para vir aqui na frente Se você Não está aqui Está ouvindo Pela internet Pelo rádio Pela televisão Para tudo O que você está fazendo Dobre o teu joelho Se você puder Se você não puder Estiver dirigindo o carro Porque você está no rádio Para o teu carro Para orar Então vem para cá Em nome de Jesus Pode vir Se o Espírito de Deus Está falando com você Vem para cá Em nome de Jesus Hoje é tempo de entrega De confissão De caminho de volta De restauração E de libertação Hoje o Senhor Tem algo tremendo Para fazer na minha vida E na tua vida aqui Então todo aquele A quem o Espírito Santo De Deus está falando Pode vir Pode sair do seu lugar Se tiver uma família Que está aí Um olha para o outro E diz Nossa casa Precisa disso Venha Família toda Venha Em nome de Jesus Se o Espírito de Deus Está falando com você E você está ouvindo A voz do Espírito Aí no teu coração Deixa A obra de Deus Acontecer na tua vida Do jeito de Deus No poder de Deus Chega de masmorra Porque o Senhor O Senhor tem algo tremendo Para fazer nas nossas vidas Aqui Eu tenho certeza disso Ele é o Senhor Que nos abençoa Que nos restaura Que nos redime Que nos transforma Que ouve o clamor De um aflito Que diz que não consegue Levantar a cabeça Mas o Senhor Ouve o clamor E faz o improvável O impossível O impossível Ele faz Na vida da gente Pode ver Se o Senhor Está falando com você Venha para cá Em nome de Jesus Venha Essa é a nossa resposta A palavra de Deus A palavra de Deus Deus se alegra Quando os filhos dele Podem ouvir A voz do Senhor E não endurecem O seu coração Isso Pode vir Em nome de Jesus Se o Senhor Está falando com você Eu vou aguardar Aguardar essas pessoas Que estão vindo Logo depois A gente vai orar Juntos aqui Pode vir Em nome de Jesus Pode vir A gente vai orar Juntos aqui Alguma coisa O Espírito Santo Mostrou para você Eu não sei o que foi Só você sabe Então começa a falar com Deus Das coisas que o Senhor Te mostrou Talvez sejam pecados Talvez sejam marcas Na tua vida Talvez sejam momentos Que você está vivendo De aprisionamento E você entendeu Alguma coisa de Deus Então agora é a hora De confissão Sabe o que é confissão? Quando a gente concorda Com Deus Senhor é verdade O que o Senhor falou Para mim Eu entendi Isso é confissão Aí você vai passar Para o arrependimento Eu não quero viver Mais assim Arrependimento É fazer uma meia volta De 180 graus E ir para o outro lado Eu vou fazer agora Aquilo que o Senhor Planejou para a minha vida Me ajuda E aí vem um clamor Restaura A minha sorte Restaura A minha sorte Ninguém precisa viver Ninguém precisa viver Na masmorra Deus não quer isso Ele quer levantar você Viu filho Ele quer restaurar você E aí vem um compromisso Quando o Senhor Tu estiver trabalhando Na minha vida Eu vou fazer uma limpeza Se tiver alguma coisa Na tua casa Que te reporta A esse lugar Eu vou jogar fora hoje Eu vou queimar hoje Não porque tenha demônios Nessas coisas Mas porque elas Entristecem o teu Deus E te remetem Ao teu passado Há aqueles lugares Que talvez Para muita gente Não faça significado nenhum Esses estão abolidos Da minha vida Porque para a minha vida Me fizeram mal Você está entendendo? São pactos Que a gente faz com Deus E alguns desses pactos Serão custosos Sacrificiais Eu vou perder Alguma coisa Parece que eu vou perder Mas eu vou ganhar A bênção de Deus E a porta que Deus abre Ninguém fecha Eu prefiro a porta Que Deus abre Do que qualquer outra coisa E eu me comprometo Com os valores do reino Agora eu quero orar por você Senhor, aqui estão Os teus filhos Amados Preciosos Ó pai Eles são teus Só teus Eu não creio Que foi por acaso Que num dia Como hoje Tão difícil Que a gente não sabe Se vai ter gasolina Para dirigir o carro amanhã E poder trabalhar Ou depois de amanhã Eles vieram No teu templo Eu creio Que eles vieram Porque hoje O Senhor tinha algo Muito especial Para eles E o Senhor Os trouxe aqui Até Contra a razão E é por isso Que eles estão aqui Na tua presença Porque eles ouviram A tua voz E estão respondendo Mas eu sei Que nessa hora Senhor Lá Assistindo a televisão Na internet Ou lá Ouvindo essa mensagem Pelo rádio Tem pessoas Que pararam tudo Para também Se quedarem Diante do Senhor E a tua palavra Diz que o Senhor Não é um Deus De perto Nem de longe O Senhor é Deus De todos os lugares Porque o Senhor É todo poderoso O Senhor O Senhor É capaz De estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Então Nesta hora Visita Todo aquele Que quebrou E se ajoelhou No seu coração Como está escrito Nessa oração De Manassés Ó Pai E que nessa hora As janelas do céu Se abram E a benção Da tua misericordiosa Graça Venha sobre eles E que comece Agora a restauração Eu não sei como Pai Não sei de que jeito E eu acho interessante Porque a Bíblia Não conta os detalhes De como tudo isso aconteceu Simplesmente Para a gente crer Que o Senhor Fez um milagre E eu quero te pedir Faz um milagre Necessário Na vida Desses teus filhos Fortalece a fé Fortalece o ânimo E no meio Da jornada De volta Para casa Eles possam sentir A graça E a alegria Do Senhor No coração deles Fortalece as mãos Fortalece a visão Fortalece o coração Porque o coração É a morada Das nossas decisões Por isso o Senhor O Senhor disse Guarda o teu coração Que ele seja guardado Senhor Para o Senhor Porque ele é o templo Vivo Do Deus Todo poderoso E eu te peço Senhor Abençoa Esses teus filhos Abençoa a sua casa Abençoa os seus queridos E que essa bênção Se multiplique Na vida deles Escuta Deus A nossa oração E faz o teu milagre Pai Em nome de Jesus Eu te peço Faz o teu milagre Amém Abençoa os seus queridos 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 Abençoa os seus queridos